O excesso dela trouxe muitas preocupações, principalmente com o controle de pragas e o desenvolvimento da lavoura de soja. Foram longos dias de chuva até o sol aparecer de novo na lavoura. Essas chuvas agora que ficou vários dias chovendo, eles podem prejudicar as aplicações de fungicidas. Porque a gente tem a ideia de fazer a cada 15, no máximo, 17 dias essa aplicação para proteger a planta desde o bacheiro até a ponta. E daí a gente se preocupa com o ataque das doenças. Mas o crescimento da soja segue em alerta também por já não ter começado de forma ideal o plantio. Em algumas regiões, lá em setembro, o tempo também não colaborou e mais uma vez houve atraso. As chuvas foram irregulares nessa época. No Rio Grande teve bastante chuva e a nossa região ficou entre meio da seca e da chuva. Teve momentos que faltou chuva. A gente entrou semeando e áreas que foram descompactadas com ideias que estavam sendo passadas pela meteorologia que ia chover muito. Então a gente descompactou certas áreas e com essa descompactação a terra ficou solta e não germinou a soja. Tudo isso, reflexo do fenômeno El Ninho, que tem dado cada vez mais dor de cabeça para o homem do campo. Por conta do excesso das chuvas nas últimas semanas, o risco é grande de prejudicar a projeção do mercado. Segundo os técnicos do Deral, o prejuízo pode chegar a R$ 2,5 bilhões, principalmente aqui na região oeste e sudoeste do estado. Nesta safra, ainda é difícil bater o martelo se a média de 1,8 milhão de toneladas serão colhidas conforme a projeção. Nesse momento, nós consideramos as condições de lavoura da soja boas. Acreditamos que ainda possamos ter uma boa produção dentro da nossa média esperada, que é 1,8 milhão de toneladas. Lá na frente, a gente vai saber até quanto que essa chuva demasiada, essa falta de insolação, pode interferir em termos de produtividade. Mas no momento, consideramos as condições boas. Dezembro deve ser chuvoso no Paraná e a torcida é para que São Pedro colabore, mandando uma quantidade equilibrada para não resultar em mais perdas do campo. Pelo menos atingir esses 80% de produtividade estimada, ainda que a gente conta. O homem do campo precisa, inclusive, torce, inclusive, para que São Pedro dê uma forcinha.